Fala galera, beleza? Leandro na área. Bom, se você está assistindo agora esse vídeo, das duas, uma. Ou você já está pensando em vir para Portugal, ou você já está aqui em Portugal. Uma coisa eu sempre falo para vocês. Antes de deixar o Brasil, você deve se fazer duas perguntas. A primeira, o porquê que eu quero sair do Brasil? E a segunda, para onde eu vou? Vai ter o que eu estou procurando? No vídeo de hoje é exatamente isso. Eu vou estar explicando para vocês o porquê que eu escolhi Portugal. E especificamente, o porquê que eu escolhi a cidade onde eu vivo aqui em Portugal. Então, se você não é inscrito no canal, agora é a hora. Se inscreva no canal. E no final do vídeo, se essa é a minha experiência, se essa é a minha escolha foi correta, deixe um like no vídeo. Bom, antes de eu falar para vocês o porquê que eu escolhi Portugal e o porquê que eu escolhi a cidade que eu vivo hoje, eu queria dar um recado para vocês importante. Eu já em alguns vídeos, eu venho passando para vocês algumas oportunidades de emprego que vem surgindo aqui na cidade que eu moro. e alguns cursos que vocês podem fazer para poder chegar aqui e conseguir emprego mais fácil e com maior rentabilidade. Ou seja, cursos que vão preparar vocês a chegarem aqui e terem um salário diferenciado, ganharem um pouco mais da média. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links, caso vocês queiram saber que cursos são esses, que profissões são essas. profissões são essas que eu estou colocando para vocês, para que vocês consigam, além de ter a oportunidade de emprego, vocês também poderem ser empreendedores. Então, eu vou deixar o link aí, caso vocês queiram se preparar mais e ganhar mais, clique nesses links. É o seguinte, o porquê que eu escolhi Portugal? Minha família tem a nacionalidade portuguesa. A minha tia já vive em Lisboa já há muitos anos. A língua era um outro facilitador. Então, esse já era um dos principais motivos pelo qual eu estava escolhendo Portugal. A questão da documentação e a questão da língua. E agora, vamos partir para a cidade. Qual cidade eu iria escolher? Isso é uma coisa muito importante, que eu acho que todos vocês devem se preocupar. E se preocupar muito. Então, nas buscas de vocês sobre informações, vão a fundo. Vão a fundo de cidade a cidade. Procure saber se essa cidade que você vai escolher tem o que você procura. Isso é fundamental. Conheço N casos de pessoas que já mudaram de duas, três cidades aqui em Portugal porque não se adaptaram. Não era o que elas esperavam. Então, fica a dica para você que está agora assistindo o vídeo. Já faça a fundo. Vá a fundo, né? Para saber se essa cidade tem realmente o que você está buscando. O que é muito difícil da gente saber sem a pesquisa. Porque nós estamos do outro lado do oceano. A gente não tem referência nenhuma sobre a cidade, né? E vamos lá. O porquê que eu descartei logo de cara Lisboa. Lisboa foi a primeira cidade que eu descartei. Por mais que minha tia morasse em Lisboa já há mais de 15 anos. Não era a cidade que eu procurava. Lisboa é lindíssima. Lindo, lindo, lindo. Lisboa é lindo, só que ela tem um ritmo muito acelerado. E eu naquela fase da minha vida, em 2017, eu pensava em desacelerar. Eu queria realmente botar o pé no freio um pouquinho e ter um outro estilo de vida. E eu tinha certeza que se eu fosse para Lisboa, as coisas continuariam da mesma forma. Independente de ter mudado de país. Então, eu descartei. O segundo passo, qual foi a segunda cidade? Porto. Todo mundo procura Porto. Porto é lindo. Lindo, realmente também Porto é muito bonito. Só que aí eu esbarrei nos valores. Os valores de arrendamento, os valores de alimentação. Enfim, o custo de vida no Porto eu achei um pouco elevado. Ele se equiparava com Lisboa. Então, também não era o momento de eu escolher o Porto. Foi uma outra coisa que eu falei. Bom, espera aí. E aí, encontrei Braga. O que eu via muito de Braga? Eu via muito foto, via muitas imagens. Falava pouco naquela época de Braga. Então, eu não tinha muita informação sobre a cidade de Braga. Ela era lindíssima. Ela aparecia. Eu já falei isso algumas vezes. Eu sei que algumas vezes, algumas pessoas vão me criticar. Mas eu comparava muito Braga a Petrópolis. Era uma cidade linda, mas ainda com um jeitinho de interior. Então, eu falei, cara, Braga é muito legal. Mas só isso não basta, gente. Só isso não basta. Vocês têm que buscar mais, mais informações. Ah, eu vou me mudar para a cidade de Tal porque ela é muito bonitinha. Não, não é por aí. E eu comecei a pesquisar. Pesquisar a questão de emprego. Pesquisar a questão de escola. Pesquisar a questão de saúde. Pesquisar a questão de moradia. Pesquisar a questão de locomoção pela cidade. Isso tudo eu comecei. E aí, eu tive uma surpresa excelente. Nas minhas buscas, eu encontrei um vídeo da Câmara Municipal de Braga. Um vídeo que foi narrado com uma menininha chamada Beatriz. Então, eu já deixo aqui meu agradecimento para a Beatriz. Muito obrigada. Você é a principal responsável pela minha escolha por Braga. E nesse vídeo que eu vou colocar agora para vocês assistirem, é muito interessante. Eu gostaria de pedir a vocês que prestassem atenção nesse vídeo e entendessem um pouco mais sobre Braga. O que acontece aqui na cidade? O que a cidade tem de bom para lhe oferecer? Então, assim, eu vou botar o vídeo e daqui a pouco a gente se fala. Mas ouça, ouça com atenção e vocês vão entender. Eu vou explicar depois para vocês o porquê que esse vídeo foi o responsável pela minha permanência em Braga. Braga é hoje uma cidade mais feliz. Cada um de nós sente-se mais feliz. Também por ter a cidade mais bonita e sempre cheia de gente. Agora, as pessoas estão sempre em primeiro lugar. Verdade. E não é só a Beatriz quem o diz. Resultados do Eurobarómetro mostram que Braga é a cidade mais feliz de Portugal e, orgulhosamente, a terceira mais feliz da Europa. E em 2017, Braga foi mais uma vez confirmada como um dos quatro melhores conselhos para viver, trabalhar e visitar. O orgulho que os bracarenses sentem na sua cidade demonstra que Braga está melhor e que há uma vontade enorme de continuar a construir o futuro. Os últimos quatro anos trouxeram uma nova visão para Braga, uma cidade mais jovem, moderna e aberta ao mundo. É incontestável a dimensão que Braga conseguiu conquistar ao nível nacional e internacional. O meu pai também já me disse que há mais coisas boas, como, por exemplo, há mais emprego. E muitas empresas de outros sítios têm vindo para Braga. Sim, o pai da Beatriz tem toda a razão. Hoje, Braga tem mais emprego. Braga foi o concelho do norte do país que mais reduziu o desemprego desde 2015. A criação da Invest Braga foi um marco no desenvolvimento do município. Braga está hoje no radar do investimento e da criação de empresas. É uma das cidades mais atrativas do país e da Europa, tendo conseguido atrair grandes empresas e reforçado a presença de outras que já cá estavam. Está também na montra das exportações nacionais, tendo entrado em 2016 na lista dos 10 concelhos mais exportadores. Quando passeio na rua, há sempre muitos turistas e pessoas de máquina fotográfica na mão. Sim, Beatriz. Braga está no coração dos bracarenses e também de quem a visita. Entre 2013 e 2016, estima-se que o número de turistas tenha aumentado 35%. A hotelaria, a restauração e o comércio também registraram um crescimento enorme nos últimos anos. A animação é uma presença constante na vida da cidade. Cultura, música, lazer, dança, teatro, desporto marcam hoje a identidade da cidade. O que me deixa mais contente é saber que quem mais precisa tem sempre uma mão amiga disposta a ajudar e Braga tem sido um exemplo para o país. Braga tem hoje mais apoios sociais e é considerada um exemplo nacional no apoio às camadas mais vulneráveis da sociedade. É um concelho que cuida dos jovens e dos idosos, que apoia as famílias, os estudantes, os trabalhadores, que olha pelos carenciados e pelas minorias. Temos hoje melhor ambiente, melhores serviços municipais, melhores transportes e um património mais valorizado. Tudo isto só em 4 anos. A minha professora está-me sempre a dizer que é muito importante pensar-vos no futuro e há mais coisas para fazer, não é? Não te preocupes, o futuro já começou e sabemos para onde queremos ir. Em 2018, Braga será a cidade europeia do desporto, reforçando o seu papel na promoção da prática desportiva e colocando, mais uma vez, o concelho no mapa do desporto internacional. E a candidata à cidade criativa da Unesco, na categoria de Mídia-Arte, ligando a ciência, tecnologia, inovação e cultura. Terá finalmente um novo parque de exposições de Braga, que trará um novo alento à atividade dispositiva nacional e internacional, assim como mais gente e mais negócios. Vamos requalificar o mercado municipal e toda a área envolvente, modernizando um equipamento fundamental para o concelho. A regeneração urbana das zonas mais carenciadas não foi esquecida. Foi já lançado o concurso para a requalificação do bairro de Santa Tecla e, em breve, será lançado o do bairro das Enguardas. Estamos também empenhados em dotar Braga de um novo paradigma na mobilidade e está já em concurso uma intervenção para a promoção de meios de transporte mais amigos do ambiente. O lazer e o aproveitamento do espaço público também têm sido prioridades e, por isso, começaram já a requalificação do eixo da rodovia e foram lançados os alicerces para a constituição do Eco-Parque Monumental das Sete Fontes e o alargamento da Quinta Pedagógica. Temos muitas razões para estar confiantes. Foram quatro anos a vencer desafios e a alargar horizontes, contornando muitos obstáculos. E o legado está à vista. Braga é mais feliz, mais bonita, mais conhecida. É melhor para viver, para trabalhar e para investir. O meu bolo está sempre a dizer-me que já ninguém se lembra de como as coisas eram, para poder dar valor à transparência, à rigor e à liberdade que hoje temos. É claro que eu também não me lembro, mas sei que agora sou muito feliz aqui. O teu avô tem muita razão. E em relação ao que foi feito e ao que está planeado para o futuro, muito mais haveria a dizer. Mas esta nossa conversa já está longa. E tu tens que ir brincar, não é, Beatriz? Não. Vou ter ensaio para o Prémio Jovens Talentos e já estou atrasada. Mas já que estão cá todos já sabem, seguimos juntos por Braga. A mudança não vai parar. Quanto convosco. E aí, o que vocês acharam? Bacana, né? Essa aí é a Beatriz. É a principal responsável por eu ter vindo para Braga. Eu falo, já dei algumas entrevistas dizendo que esse vídeo, eu me apaixonei pela cidade. Com esse vídeo. Então, Beatriz, parabéns. Você é responsável por eu e toda a minha família estarem aqui em Braga. E Braga realmente é isso, pessoal. Vocês estão assistindo aí agora o vídeo. Braga é isso. É uma cidade jovem, dinâmica e feliz. Muito feliz. É uma cidade muito acolhedora. É muito bom viver em Braga. Eu sou muito grato à cidade. Agora, detalhe, ponto. Aspas. Não pensa você que Braga vai te dar as coisas de mão beijada. Porque ninguém dá nada de mão beijada para ninguém. E é por isso que eu venho tentando orientar vocês. Passar algumas dicas para vocês do que está acontecendo aqui. Tanto como empreendedorismo, como profissionalmente. Como profissionais de algumas empresas. No início do vídeo eu falei sobre os cursos. Onde eu já identifiquei que essa mão de obra está carente aqui na cidade. E é uma mão de obra onde você pode ser funcionário e ganhar acima da média como ser empreendedor. Eu venho buscando opções para vocês de uma só vez poder abrir o leque. Ser funcionário ou ser empreendedor. Então, mais uma vez, fica a dica. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porque esse vídeo realmente é apaixonante. E é muito legal. Gente, muito obrigado. Beijo no coração de vocês. Ah, outro recado. A partir da semana que vem, eu venho com uma série de vídeos. Onde eu farei a minha retrospectiva de 2019. E eu acho muito legal vocês acompanharem. Porque nessa retrospectiva, vocês vão saber passo a passo o que aconteceu na minha vida. E eu acho que acaba sendo uma boa experiência para você que está pensando em vir para cá. E até para você que já está aqui em Portugal. Então, a partir da semana que vem, eu lanço a retrospectiva de 2019. Onde eu vou estar colocando um vídeo correspondente a cada mês do ano de 2019. Ó, um abraço. Beijo no coração de vocês. E a gente vai se falando.